Mais um fim de semana se aproxima Perguntar onde é o meu E o paredão ligado até o dia amanhecer Na hora que eu tô pronto, bora aproveitar Hoje a noite promete que a missão não é espalhar Porque eu tô sofrido, eu não vou perdoar ninguém Hoje eu tenho a condição, eu vou pegar você na mente WG e Ponte Bora revoar, bora revoar Brasga papai WG e Ponte WG e Ponte Bora revoar, bora revoar Aé, voada do menino aqui Aê, vambora, chamo é o CD E a mensagem chegou Perguntando onde é o outro Olha aqui, vai ter uma queirada lá no círculo E meu pai Eu disse bora que eu tô pronto, bora aproveitar Vambora, vambora E a missão não é falhar Porque eu tô solteiro, eu não vou perdoar ninguém Hoje eu tenho a condição, eu vou pegar você também Eu disse bora revoar, bora revoar Mateus, o CD Na bazuca, o CD O terceiro, o Rui, o CD Vambora revoar, bora revoar Leitinho do futsal, o melhor do mundo Aê, aê, aê Oi, seu menino Aham, aham Rabudinho, Rabudinho Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, 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 toma Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer A gente mora pertinho, vai ser o mesmo DVD Então vem pra cá, novinha, que na promessa Bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Eu tô na ponte Bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte E com vontade eu tô na ponte Eu fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Eu sento a perna falado, mais uma noite prazer A gente mora pertinho, vai ser o mesmo DVD Então vem pra cá, novinha, que na promessa Bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Você tá com vontade, vai tomar ponte Bota a mãozinha na parede, bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede, bota a mãozinha na parede, eu te deixo forte Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus filhos te pegam, é um tiro na testa Ele te, ele te, ele te, ele te, ele te, dez caras guardadas Na minha garagem, eu falo que eu fiz uma testa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus filhos te pegam, é um tiro na testa Ele te, ele te, ele te, ele te, ele te Vai, 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 sempre na frente Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desafego, se eu te nego Eu sou muito levado aqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se na hora eu não me despedir Eu tenho muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala quem que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que cê me fica sem graça Fala quem que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que cê me fica sem graça Para de um pau! Soega, soega! E aí, o do Lava Gerson! O André Solangeiro! Eu sei que eu não aparento ser O cara certo pra você Mas sempre que te sopa de medo, desejo e tesão Eu tava querendo me envolver Mas o que é que eu vou dizer? Se suas amigas falaram que eu não presto E você só tá razão Se quiser acreditar, tudo bem Se quiser acreditar, tudo bem Se quiser visitar, você vem Se quiser em segredo, eu te boto em segredo Eu prometo, não conto pra ninguém Se quiser visitar, você vem Se quiser acreditar, tudo bem Se quiser em segredo, eu te boto em segredo Eu não conto pra ninguém Se quiser a frente tá tudo bem, se quiser me visitar você vence, se é segredo Se quiser a frente tá tudo bem, se quiser me visitar você vence, se é segredo Subriga, subriga, vai Parceiro Manoel Wilson Vai, vai Ô miga-se Vem, 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 vem Sempre na frente É parceiro Ricardo Salles Mais uma, vai Pra cima, vem As gamininas, gamininas Se quiser a CD Vá, atualização, joga pra cima, menino, vem, vem, vem É parceiro Alex Navarro, vem Morazinho Se encontrar a vida, vem por cima, Cachareque, toma, 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 toma Se encontra na vida, vem por cima que a xereque toma, 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 toma Se encontra na vida, vem por cima que a xereque toma, 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 toma Olha o Pizeira, o Marcelo Jaiê, o Pertura Capricha, papai, que toma, que toma, que toma, que toma Porque no grau, J, tá sem parte Sempre na frente, fica na mente Cala, chama, chama, vem, vem Hoje é diferente, hoje vai ser pressão Barra boa e putaria na frente do paredão Jamei Edumatuto e mais terrasparia Vou me briagar e fazer loucuria Sinto com o clube do Pix, eu sou um custo de dia Faça noite de manter, eu só volto no outro dia Celular descarregado e casa sem energia O dinheiro do aluguel gastei na teca da esquina Uns dizem que eu tô levendo, outros dizem que eu tô luxando O que eu queria ser, o que eles tão falando Vida revoada, viva a vida de solteiro Quem for me procurar, eu tô no medo de manter Hoje é diferente, hoje vai ser pressão Barra boa e putaria na frente do paredão Também é edumatuto e mais terrasparia Hoje eu vou me briagar e fazer loucuria Consigo com o clube do Pix, eu sou um custo de dia Faça noite de manter, eu só volto no outro dia Celular descarregado e casa sem energia O dinheiro do aluguel gastei na teca da esquina Dizem que eu tô levendo, outros dizem que eu tô luxando É que eu queria ser, o que eles tão falando Vida revoada, a vida de solteiro Quem for me procurar, eu tô no medo do piseiro Eu tô no piseiro, eu tô no piseiro Ai Lama Eu tô no cerfeito, alto do reboque João Ricardo, Froque, Eduardo Gustavo Alvarega Renan marcando presença aí, tamo junto Pisa, pisa, pisa Que piseira é esse, meus meninos Você já sabe qual é Quando você vê o meu canal Tá na hora de meter o pé Na minha casa Que não é saindo da carreira Você já sabe qual é Quando você vê só em seguida, marinal Eu tô no cacau que a noite a noite a noite Não precisa ser a letra Nada Que não é barrigo a café Vou ter café Mas prefiro chá que é pra relaxar Te deixar louca Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar Te deixar louca Gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer ver por cima e comanda a porra toda E por mim pode continuar Valeu por mim, não tem porquê parar Se é o que você quer fazer, então faça Sei que todas regras deixam a vida sem graça E eu não sei quem vive, então a morte cai Mas que invenção de outro tatamá Faço coisas que eu não faria Por causa da hipótese Não teria história pra contar Quando eu te vi Quando eu te vi já tava bem louco Faltava bem pouco Um uísque redimbo água de coco Você já sabe qual é Quando eu não se invento Não é sinal Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Quando eu te vi A minha casa E não é pra ir tomar café Meu primo Ano Martins E não é sinal É só isso que não é O menino da agro Faça o seu vento a sua fé Pra sair em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas refiro chá Que é pra relaxar Que deixa louca Tem café Mas refiro chá Que é pra relaxar Que é pra relaxar Que te deixa louca Mas refiro chá Olha que tem café Mas refiro chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Homem é sinal Vai tá na hora de meter o pé Meu parceiro Daniel Santana Tamo junto menino Tem a água em café O homem é sinal Tá na hora de meter o pé Agora não é pra ir tomar Meu papai Você já sabe qual é É só isso que não é Tá na hora de meter o pé Tá na hora de meter o pé Agora não é pra ir tomar café Abração meu amigo Zé Rodrigues Abração meu amigo Zé Rodrigues Abração meu amigo Zé Rodrigues Se eu devolver o pé O que não falta é um arranjo na fila Tô sendo pra gente não brincar Tô sendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado Se arrependa de me devolver pra rua Eu tenho meio tempo Eu não sou bagunça Eu não sou bagunça Eu não sou bagunça Me dá Toda vez que cê vai a parte fica Pra sobrar Pra sobrar Que por mais que eu tenha Você não é minha ainda Se eu der no beira O que não falta é um arranjo na fila Tô sendo pra gente não brincar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente é sério Alguém vai levar Decide logo aí que a mamãe Diz aí Sim, sim Que não se arrependa de me devolver pra rua Eu tenho meio tempo Eu não sou bagunça Olá, olá pra porra Não fala nenhuma Se não quer nada é sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Eu tenho meio tempo Eu não sou bagunça Olá, olá pra porra Não fala nenhuma Se não quer nada é sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Eu tenho meio tempo Eu não sou bagunça Olá, olá pra porra Se não, se não tem nada sério Espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Vou amar pra cor, não vou nenhuma Para dentro, agora é de Arraial do Piauí Idiota, como teve coragem de prender o anjo desses na gala Idiota, ela tava na sua vacinando, seja uma boa sorte Fora, vai ter que aguentar, morra por aí, vive pra voar Tão linda, não vale insultar, aceita perder É que ela já era, era antes de você Bora, Jesus! Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei toda, pulo e simia A coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Voltei em volta, eu sou o ex-béboa do Arraial do Piauí Não tem volta, eu sou o ex-béboa do Arraial do Arraial do Piauí E assim não vai Idiota Como teve coragem de prender o anjo desses na gala Idiota, idiota Ela tava na sua vacinando, seja uma boa sorte Fora, vai ter que aguentar, é lá por aí, vive pra voar Tão linda, não vale insultar, aceita perder É que ela já era, era antes de você Quem sabe diz aí? Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei toda, pulo e simia A coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, eu sou o ex-béboa do Arraial do Piauí Não tem volta, eu sou o ex-béboa do Arraial do Piauí Saiu super close sem me amar Respeta meu kit Respeta meu kit Para apaixonar o coração A gente acabou de fazer amor E eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que em viagem teu corpo Teu cheiro é meu vício, teu beijo, teu gosto Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa Diz ela Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente de você Se eu falar Se eu falar Não posso negar que em viagem teu corpo É momentânea dor Eu corro pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente de você É, 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 é Você já foi de azer dos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima a baixo E não viu voto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder E você dá uma mensagem de provar Que você vale onde me perder Aí não tem o que fazer Aí eu vou falar o que Mas o detalhe escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente E manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder O que ela vai responder E você dá uma mensagem de provar Que você vale onde me perder E aí E aí Vem, vem, vem Meu parceiro Cairo Galera do Nova Jato Mais um que patrocina o seu farra Esse é passado E aí Ela me chamou Foi pra base O lesão na favela Vai ser de verdade Hoje é só eu e ela Mas ela tá na maldade Já saquei Ela me chamou Foi pra base O lesão na favela Vai ser de verdade Hoje é só eu e ela Mas ela tá na maldade Já saquei Vou pegar essa novinha Vai, vai, vai O levo vai ser de verdade É Pijatasensórios Meu parceiro TH Cortes Galera de Arraia do Piauí Agora nós Vem, 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 vem A vida sem fazer a morte O lugar do luxo Só tem menino Seu mal Cala, cala, vai Que? Foi de fortíssimação Um tanto que eles gostam Que mas não tem... Carreiro, cartão aí, ó Trãozinho, pode águas de gelo Os meninos são bons e espectacular Toma que toma, toma, toma Toma que toma Toma que toma Toma uma 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 Ela me chamou Então... O lesão na favela Vai ser de verdade Hoje é só eu e ela Mas ela tá na maldade Já saquei Mas se chama pra caramba Aquinna vai cirpar E definitiva Aquinna vai fu matar A unha doordo Mas portando tudo Bota o que montou Mãe, né? Não gritar se for também A balle No ar do hospital Só que tem medo No seu mal Ai, minha Mariqueta É o miserável Não vai avaliar Aphalt É o puta No swing, no piseiro, vai Tchau, 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 tchau Abraço meu parceiro Alvescão Vai, menino, vem, vem, vem O parceiro Domingão para o Pokémon O Carlão, fica pra cima, menino Vem, vem Vem Só balança, só balança Tá pedindo com vontade, mas será que eu pego ela? Tá pedindo uma ritada dessa vez Putaria, cachorrada, agora vai começar Escolha aí, novinha, por que você vai? Ela tá pedindo com vontade, mas será que eu pego ela? Pedindo uma tirada dessa vez Putaria, cachorrada Meu parceiro T.H. Cortes Camputo do Café, Sil, Aras Amizade Meu parceiro Anaílson do Crás E aí Você é uma retada do T.H. E aí Você é uma retada do T.H. 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 O que é o ladinho do pitoto? Meu parceiro trindete tá com nós aí, viu? Jorou isso de rio Vou tá pedindo o pão roubado e mais era que eu quero O daria cachorrada agora vai começar Vou tá pedindo madeira, tamo junto vai O daria cachorrada agora vai começar Vou tá pedindo madeira, tamo junto vai Pronto toma, retoma, 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 retoma Quebra! Que tal um truque de mágica? Fazem saqueando um burrito Vou lançar um truque de Pra bater no par e não vou lançar Abraço meu parceiro, tá da artes, vai aqui no Brasil, essa aí é... O Itacatacubum, Itacatacubum, Itacatacubum Pitoto nas teclas lançando mais um Meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro Ele abraçou meu parceiro, Alex Carvalho Galera Boa de Santos Fazer saqueando um novo ritmo pra bater no paredão Vou lançar um truque de vasca pra ver um não no chão Saqueando um novo ritmo pra bater no paredão Meu parceiro, meu parceiro... Broba atualizações! Taca, taca, bum, oi, taca, taca, bum, bum Taca, taca, bum, taca, taca, bum, bum Treeoney, do Jcıkxes ins segundos E jet na carroceria ela no banco do carona Patricinha dá quebrada com os criatí Jack no Honda e não vai pro caô tu só quer causar Convaz! E jet na carroceria, ai! Jacvinha dá quebrada com os criatí Jack Renata Proca, tu só quer casar, tu pode maceitar Com boceta, mas não pode secar Louquinha, solte-a Quando eu mandar Calma e devagar Relaxa, quando eu pedir Elastia, quando eu mandar Calma e devagar Relaxa, quando você está E balança, essa é o Marcelinho Calma e devagar Relaxa, quando você está Bota, quando eu pedir Elastia Toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma Não dá pro carro, que só quer causar, então vou te machitar com força Calma, o Ei devagar, relaxa com força Calma, o Ei devagar, relaxa com força Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Uma hora ela me quer e depois some Mas quando a gente se tromba é assim E o fogo dessa mina me consome E essa mina ela me deixa doidão Uma hora ela me quer e depois some E quando a gente se tromba é assim E o parceiro de D. Reno E disse Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui E aí, vai, vai, vai Jame, mariquita, meu, vai lá Vai, vai, vai Estourou, fita, bala de prata, meu parceiro, homem dele Obrigado, meu Deus, obrigado, meu povo Valeu, Samu, da CD E aí, gostou da mamaya E aí, vai, vai, vai Legenda por Sônia Ruberti